Um show que eu fiquei como ouvido dias e dias, assim, falando, caramba, eu quero voltar. A gente voltou mais três vezes, foi no Mato Grosso, que foi uma aldeia indígena, aldeia em Txalá, vou mandar um beijo para os meus indiozinhos, estiver assistindo, estão lá longe demais, que é outra cultura, era mesmo dentro da aldeia. A gente chegava na cidade e da cidade a gente tinha que pegar uma estrada para entrar e os caciques que liberavam a entrada, o cacique foi esperar a gente no hotel, cacique rico, não tem cacique pobre não, os Hiluxona, você fica esperando o cacique, violento, e aí foi, é, de pé não, melhor que a gente, os Hiluxona, os caminhões anotona, violento, e aí foi levar a gente para a aldeia, e aí quando a gente entrou e viu, tem as Oca, eles mantém as tradições, tinha uns que estavam, as criancinhas não, mas para eles, eles ficam fascinados, assim, você viu o olhinho das crianças brilhando, e lotou, a gente passando o som, porque a gente já chegou em cima da hora para passar o som, e eles já achando que já estava rolando o show, já, e o show era mais tarde, e foi lotando, foi lotando, e a língua, eles conversam entre eles, e conversava com a gente, eu falava, então, entendi, aí depois eu perguntava para o Cacique, o que ele falou, que eu não entendi, não, ele falou que podia tirar uma foto, que iria subir no palco para dançar, tudo, falei, ah, tá, pode subir, pode subir, eles falam muito, eles usam muito a língua deles, tem astupi, tem guaranis, tem várias, várias, dentro de aldeias existem as próprias línguas deles, né, e foi um show que me tocou muito, que foi totalmente diferente, todo mundo, assim, a coisa mais linda, cabelo lisinho, ai, eu apaixonei, e os índiozinhos subiam no palco, e aí tinha um produtor que estava lá, falou assim, não é melhor que desce os meninos, as crianças, falei, não, gente, deixa aqui, os bichinhos, tudo sentadinho, ficava assim, ó, aí eu filmava, foi para mim, foi o mais, assim, que me marcou, porque vocês, assim, a gente vê, vocês, é normal, né, e eles são muito especiais, muito gostoso, muito gostoso, é cultura, e dançam muito.